oi família tá vendo esse vídeo que já se inscreve no canal deixa o like ativa as notificações aí tá recebendo mais vídeo meu de caçada aí a médica fazer um pouco vídeo que tá na época das águas né chove muito as passarinhas difícil de achar aí tá meio ruimzinho de caçar aqui agora a carabina que nós usamos nos vídeos é já demais com red dot 4 por 30 isso aí da tia tá demais e se importa chumbinho meio louco aqui família improvisado mas eu fiz ficou bonzinho não caiu chumbinho já mataram em quatro linhas batei duas ali agora com o cheiro vamos fazer uma caçadinha básica hoje não tem nada a fazer em casa dá umas voltas garantir aquele frito família deixa eu passar aqui na seca aqui que tem choque 220 aqui vai se tomar um choque vai ficar só os cabelos torrados choque é mais forte vou passar aqui e volto gravar beleza já batemos quatro rolinhos olha o que que nós conseguimos mais hoje você pega uns frangodagos nessa peixe agora uns frangodagos e uma xilapa ver se eu acerto na xilapa cajade mais aí tem uma xilapa branca aí e uns pato pato do mato aí asa branca acabei do pato do mato cajadezinho que mata agora no peito par de asa e não mata não mas é que você pega alguma coisa hoje beleza eu já volto com vocês vou passar aqui eu gravo só que eu voltar aí família esqueci de mostrar vocês eu te cabo todo camuflado de 3d minha moto tá aqui na frente mas eu não vou mostrar qual da placa aqui né como tem uns cara maldade nossa motoga tá aí ó olha os pato lá na frente lá ó olha lá na frente lá ó tá vendo os pato lá mas ela bate pelo menos daquele vamos dar uma volta por aqui pegar uns frangodagos aí ver se ela mata uma raza branca por ali é nóis vamos para o outro acervo aqui é quando eu chegar lá eu volto pra gravar pode crer se eu matar alguma coisa aí é que eu tô sem suporte não tem como ficar gravando o vídeo mesmo tempo aqui e atirando né família é meio ruim mas é isso bora lá nós já estamos de volta nós já estamos de volta nós já estamos de volta